Fala galera do canal Cedrex, react Cedrex, mais uma vez com vocês galera E hoje para a reação de mais um vídeo do Gustavo Parodias Que está sempre presente aqui no canal do Cedrex Tem muito vídeo legal lá, o link aí do vídeo vai estar no comentário Galera, não esqueça aí de se inscrever lá no canal do Gustavo Parodias E hoje a gente vai estar reagindo o vídeo aí, o Clube das Wings É uma paródia e redublagem do Gustavo Parodias galera Não esqueça de deixar o seu like Se você quiser pedir algum vídeo para o Cedrex estar reagindo Coloque aí nos comentários Clique aí no sininho da notificação para estar sempre recebendo os vídeos do Cedrex E ajude aí deixando aquele like, se inscrevendo no canal do Cedrex Estamos pertinho aí dos 200 inscritos, ajude o canal do Cedrex a crescer aí galera Então sem mais delongas, bora lá, solta a vinheta Beleza galera, então vamos para a reação aí do vídeo do Gustavo Parodias O Clube das Wings Vamos ver aí o que essa rapaziada aprontou para nós aí Em 3, 2, 1, reagindo Inscreva-se no meu canal Cala a boca, correio Siga-me no Facebook My God My God Filha, o seu bofe está chamando O meu bofe, priquito que para eu vou me arrumar Eu vou usar o vestido com uma brusa aqui amarrada com uma bota E meu cabelo solto de prancha Me julgue, mãe, cadê a maquilagem? Peraí, eu não tô pegando minha gripe, que dirão bofarretado Foi a desculpa que inventei para você levantar Eu tô morrendo de sono, vou voltar para a bed que é melhor Você sempre disse que vai dormir cedo, mas vira madrugada vadiano na internet Vadiano não, estudando Estudando como ser rapariga na cama, né? E essa revista pornô aqui é minha, quem mandou você roubar? Mas eu não roubei, apareceu aqui do nada Vou ler de novo Meu Deus do céu Bom dia, minha filha, me dê a benção Bom dia, cara, eu já acordei com o TPM Sabe o que é isso? É falta de cuscuz na vida Pai, me dê 50 centavos para me comprar uns Big Big Eu terei 5 centavos, já baixa o dinheiro que gastamos com o presente dela É verdade, foi muito caro, vou pagar a prestação a vida toda Eu não acredito Meu Deus, mano, Big Big My God, ganhei no carro Ganhei no carro? Oxi, que boba é isso? Última geração Ah, obrigada por estragar meu aniversário Misericórdia, que vergonha alheia Roberta lá ficou feliz que só, não disse que ela ia gostar? O que vamos dar pra ela no ano que vem? Uma pré-carta nova e sem prego Tomara que minha inimiga Claudete não me veja na rua com esse tronço Oi, Juliana, tá pegando muito macho, amore? Tô sim, Claudete Inclusive peguei o seu mês, aquele gostoso Tá pegando o resto, então E que bagulho é esse que você tá andando por aí? Meu Deus, que descançou demais Não é querendo me achar, mas eu tenho uma van Doce macho musculoso E uma moto rosa pink Quer isso por você, amiga Desgraçada, mostrada, arubua Arubua? Meu cu, acho que tem piscina, tá vindo ali O Epinar, rabapelo e me chama pra nadar Ai, misericórdia, desibestou, bato o freio Ai, cara, minha barriga, mano Meu Deus, mano Qual é a meta de likes pra esse vídeo? A meta é 60 mil, então deixe seu like Caraca E se inscreva no canal Se inscreva aí no canal, galera Como é gol de cadeira? Ai, mulher, desculpe Eu não vi que você tava no caminho A bichinha voou 40 metros Beleza, então, galera Isso aí é mais um vídeo do Gustavo Farol Esses caras são demais, cara Não esqueça de deixar o like, o seu comentário Inscreva-se no canal do Cedrics E ative o sininho da notificação Fui, tchau